E aí, jovens, beleza? Meu nome é Charles Emano, eu sou o dublador e você está no Dubladeando. E, bom, é isso. Eu não dublo mais o Ash. Que, na verdade, nunca foi meu, né? Porque, assim, eu substituí o primeiro dublador dele, né? O Fabio Lucinho. E pra quem acompanha um pouco o mundo da dublagem, sabe que geralmente as trocas são uma coisa ruim. Não necessariamente no quesito qualidade, tô falando no sentido de costume mesmo pra quem tá assistindo. E até de respeito também. É claro que tem alguns casos onde a dublagem é ruim mesmo e vocês reclamam com razão e pedem pra trocar. Mas, calma, esse não é o caso. Eu não dublo mais o Ash por decisão minha mesmo. Não foi nem culpa da quarentena, tá, gente? Antes que alguém diga isso. Fui eu que recusei, foi uma escolha minha e eu tô bem com isso. Resumindo muito aqui o que aconteceu, foi que trocou de estúdio e eu não concordo muito com as diretrizes dele. Mas eu queria deixar claro que isso é uma opinião pessoal, tá? Eu, Charles, não concordo. Mas, olha, sinceramente, essa não foi uma decisão nem um pouco fácil. Eu demorei muito pra recusar. Teve um momento que eu cheguei a cogitar em aceitar, mas eu achei melhor não. O que eu queria falar pra vocês é que, de acordo com o trailer que foi lançado, e porque ainda não vi o episódio que saiu semana passada, quem vai dublar o Ash nessa nova temporada é o Matheus PNC. Inclusive, ele jogou uma partida de Among Us com a gente. Aproveita e também assiste o vídeo passado, que é dubladores jogando Among Us. E, assim, o que eu acho disso, olha... Eu... Acho uma ótima escolha. Porque, sem ser o Fábio, claro, eu acho que não tinha outra pessoa melhor pra fazer o personagem. Por alguns motivos. Primeiro, o Matheus tem talento. Segundo, ele ama Pokémon. Vocês não fazem ideia, ele ama Pokémon. Ele sabe de tudo, então, com certeza, vocês podem esperar muita dedicação dele com o personagem. Inclusive, vocês lembram que teve uma vez, lá no começo, quando eu substituí o Fábio, a minha voz não tava muito adequada pro personagem. Até cheguei a falar que a minha voz ia melhorar. Ia melhorar, assim, né? Eu ia tentar melhorar, pelo menos, quem me deu esse toque foi justamente o Matheus. Eu nem sei se ele se lembra disso. Mas quem me deu esse puxão de orelha, assim, já de cara, antes de ir pro ar, foi justamente ele. Que falou, mais ou menos, assim, A sua voz está uma porcaria, Charles. O Ash não é assim. Eu falei, ai, meu Deus, e agora? E aí, claro, depois de um puxão de orelha desse, eu tentei mudar a voz do Ash pra ficar um pouquinho melhor, mais agradável pra vocês. E aí, depois chegou o Sol e Lua. Então, acho que a galera acostumou mais com a voz justamente por causa dessa temporada, Sol e Lua. Mas, assim, realmente, na hora que ele tava meio adolescente lá no XYZ, tava mais ou menos. Mas, enfim, esquece isso, já passou. E pelo que eu andei lendo em alguns comentários, vocês tão falando que a voz do Matheus lembra do Fábio. E isso é ótimo, né? E pra quem não curtiu, pô, qual é? Dá uma chance, igual vocês deram pra mim. Pelo amor de Deus, não vão encher o saco do garoto lá no Instagram ou no Twitter, tá? Ok? Combinado? Por favor, né? E eu queria terminar esse vídeo agradecendo todo o carinho de quem me deu uma chance, de quem me deu uma oportunidade, assim, e falando assim, tá bom, Charles, vamos ver o que acontece nesse Ash aí com a sua voz. Mesmo que eu não tenha curtido no começo. Mas, pelo menos, deu uma chance, né? Me escutaram. Mas, assim, o Matheus, o Fábio e eu estamos de boa em relação a isso, tá? Não vão hatear à toa por aí. Combinado? Porque, assim, o pior é quando substituem por pessoas que não sabem dublar. Mas esse não é o caso. Calma, eu tô falando de outras coisas. Pega deixar claro porque, sei lá, vai que, né? Tô falando de outras coisas. Tem nada a ver com Pokémon, não. Por mais que tenha sido complicado no início, eu amei fazer parte desse universo que fez parte da minha infância, né? E continua fazendo parte da minha vida hoje em dia com Pokémon GO e Pokémon Sword, que eu tenho que jogar expansão, né? Que eu ainda não joguei. Então, agora, eu realmente não tenho mais espada nem escudo para continuar essa jornada. Péssimo trocadinho. Oh, meu Deus do céu. Mas, enfim, assistam essa nova temporada de Pokémon porque o Ash tá com os novos Pokémon bem incríveis, tá? Que, inclusive, eu queria ter tido na minha época. Chateado. E pelo pouco que eu vi do anime por aí, ele tá, ó, supimpa. Mas, ó, sem spoiler nos comentários, tá? Pelo amor de Deus. E eu queria terminar deixando o meu muito obrigado por vocês terem me acolhido como um mestre Pokémon nesse período. Muito obrigado mesmo, jovens. Um beijão pra vocês. Fui. Temos que pegar Pokémon.